E foi daqui que pediram um beijo, uma bela e finalmente veio, mas é claro que teve muito bafafá por aí. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou na festa do BBB24, você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Então vem, já deixa seu like porque ele é super importante. Matheus e Isabelle finalmente beijaram. Vocês gostaram dessa história? Me conta aqui porque eu quero saber. Você chipa os dois? Ah, foi fofo, tá? Mas antes de te contar como isso tudo aconteceu, pera que tem polêmica rolando nas redes sociais e a gente vai falar sobre isso também, tá? Vamos começar falando sobre uma história que a gente abordou ontem aqui no canal. E a gente falou sobre isso na live das sete, se eu não me engano. Se você perdeu, tá tudo aqui nos cards de informação, então você já confere, tá? Lembrando que hoje tem live meio-dia, 3h45, das 4h às 6h da tarde. Eu vou estar ao vivo na Dona Dia TV lá do Pra Variar. E às 7h da noite tem live aqui no canal de novo, tá? Então cola aqui pra você não perder nenhum lance, combinado? Então tá combinado. Bom, foi ontem então que a gente falou sobre a polêmica do Davi que tava circulando nas redes sociais de que ele não teria ajudado a mãe quando ela sofreu um episódio de violência doméstica quando ele tava conversando com o Matheus. Depois ele deu mais detalhes dessa história, tá? E lá na cozinha o Davi disse o seguinte, olha só. Ele falou assim. Eu só lembrei do meu padrasto batendo em minha mãe quando o cara deu um tapa na cara da mulher, no caso, quando eles estavam vendo lá a série. Aí, Alane, quantos anos você tinha? E o Davi, eu tinha 15 anos e foi uma coisa que me marcou muito. Na época meu padrasto era adulto, né? O cara era adulto. Por exemplo, corpo do Matheus e bem mais velho, 35 anos, 40 e poucos anos. Eu tinha 15 anos de idade, era um pivete. Eu me sentia impotente de poder chegar lá e tomar uma atitude, porque eu sabia que eu ia estar em desvantagem. Parece que foi Deus. Na época ele não morava onde eu moro, no bairro onde eu morava. Ele foi morar na casa da minha mãe e agrediu ela no bairro que a gente mora desde pequeno. Só que desse fato, ele já se quebrou. Ele foi agredir minha mãe dentro da casa da minha mãe. A gente nasceu e se criou no bairro. Daí o Davi disse que na época já pilotava a moto e chamou os colegas dele pra ir ajudar. Aí a Alane questiona, né? Porque ele tá contando pra Alane ali na cozinha. E a Alane, não, eles não tão mais juntos? E o Davi, não, desde aquele dia. Foi naquele dia que acabou. Foi a primeira e a última vez. Eu saí de casa, lembro que saí na ladeira desesperado, gritando socorro, socorro. Na época eu já tinha moto, pilotava. Tinha meus parceiros e eu cheguei lá e falava, podem chegar lá embaixo, meu padrasto tá querendo bater na minha mãe. Ferveram mais de cinco motos. Todo mundo atrás dele chegou lá e ele tava batendo no portão pra querer entrar e bater mais nela, tá? E aí ele disse que os colegas ali perguntaram pra mãe dele o que eles queriam que eles fizessem. Mas ele disse que não queria que agredissem o padrasto pra que, né? Pra que a filha menor não presenciasse isso. E aí ele foi embora e nunca mais voltou. Daí o Davi contou os detalhes dessa história, tá? Bom, outra polêmica que rolou bastante ontem também foi um episódio onde tava a Isa, o Matheus e a Bia ali na cozinha. E aí a produção mandou a Bia tomar remédio. E eu, Matheus, remédio. Bia, remédio na dispensa. E ela, ué, mas eu não tô doente. E aí repercutiu do porquê que tavam mandando a Isa. A Isa não, a Bia tomar remédio, tá? Pois muito que bem. Bora falar da festa? Bom, demorou, mas esse beijo veio, tá? Tava ali o Matheus e a Isa, eles juntos na festa, aquela coisa toda, se aproximando e tal. E aí o Davi chegou pro Matheus e disse, vai, Matheus, beija logo, acaba com isso. Aí a Isa disse que ia ir no banheiro. Aí a Alane pegou depois e disse pro Matheus, meu Deus, o que tá faltando pra rolar esse beijo? E o Matheus, da minha parte, nada, mas não vou forçar a menina a me beijar, né? Alane, vai à luta, meu consagrado, vai à luta. E o Matheus, eu tô tentando. Bom, a produção tava super empenhada em fazer esse beijo acontecer, tá? Botou trilha sonora, eles dançaram na pista, ficaram juntos, ele pegou ela no colo, rodopiou com ela no colo. Ele fez tudo que tava podendo fazer pra sair esse beijo. Tava todo mundo incentivando, mas tava difícil. A Bia ainda disse pro Matheus, mas tu é lerdo, pelo amor de Deus, tu é lerdo. Aí o Matheus chegou até a falar pra Isa na festa ainda, tá? Você não vai querer me beijar? Por que que eu não posso te beijar? Quer escolher o lugar? Eu vou te dar essa chance. E a Isabelle, eu quero, mas vamos dançar. Que lindo, que linda essa música, vamos dançar. Daí eles foram pro quarto, e aí a Isa começou, meu Deus, por que que eu fujo demais? Por que que eu tenho tanta medo das coisas? Me entregar? Aí é ralado, é difícil. Aí eles sentaram lá no quarto fada, conversaram lá no quarto fada, os dois, a Isa e o Matheus. E aí a Isa disse que se sente confortável com o Matheus, que gosta da companhia dele. Aí o Matheus disse que já pensou muitas coisas a respeito deles dois, que tem um carinho, sim, pela Anne, mas que sabe que ela deve estar seguindo a vida dela aqui fora, né? E que eles não têm nada, não devem nada um pro outro, que ela já tinha terminado com ele antes dela sair. E aí o Matheus vai me beijar aqui ou vai me beijar na festa? E aí a Isa começou a beijar ele no rosto inteiro, beijar no rosto, mas na boca que era bom, nada, né? E a Isa, não é fácil resistir, não é fácil de verdade, não é fácil. Ficava agarrado, abraçado, carinho, e o beijo, nada. E o Matheus, o Brasil deve estar com ranço da cara da gente. E aí abraçava, abraçava, e aí o Matheus disse pra ela, Olha, mas Tchê, eu tenho certeza que, eu tenho 99,9% de certeza que se eu te beijar de novo eu não vou querer parar, mas esse 1% tá me judiando porque eu não recebi ainda. Tchê, que louco. E aí, minha gente, finalmente, depois de muito, insisti, depois de muita agarração, depois de muito, muita torcida na internet e nas redes sociais, Pelas 2 horas da manhã, finalmente rolou o beijo de Isa e Matheus. E que beijo, né, meus amigos? Olha, foi um beijaço daqueles com direito a muito tempo de beijo. É, se eu te contar que os dois ficaram beijando mais de 5 minutos sem parar. Saudade de um beijo, né, Dona Isabel? E você, minha senhora, acordando essa hora, né, querendo ver as novidades do BBB, uma quinta-feira, já pensando na sexta, no final de semana, num rolê, nada de beijo. É difícil, eu sei, eu sei, é difícil. Ainda mais um beijo desse, um beijo bonito, um beijo quente. Ô, minha nossa senhora, aí, aí, fica mais complicado. Mas daí beijaram, 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 e o beijo foi bom, tá? É, a Isa não queria beijar na frente das outras pessoas, tá? Mas daí, eles foram pra sala. E aí, na sala, teve mais beijo. Aí, eles se beijaram mais um pouco na sala, foram pra sala, se beijaram lá mais um pouco. Aí, a Bia veio, passou ali. E aí, a Bia perguntou, já beijou? Aí, o Matheus disse que não. E eles, nossa, que lerda, não sei o quê. Aí, foram pra pista, começaram a dançar como se nada tivesse acontecido. A Bia ainda perguntou, não beijou, não? Ô, povo lerdo, meu Deus! Mas eles já tinham beijado, tá? A Bia seguiu perguntando se eles tinham beijado, eles negaram, disseram que não. Aí, a Isa falou, amanhã eu te conto. A Isa falou pra Bia, amanhã eu te conto, vamos dançar. Quando eles estavam ali na sala conversando, tanto a Isa quanto o Matheus, eles começaram a falar sobre como é que tinha sido, então, esse fatídico beijo. E claro que teve declaração também, né? Por quê? Porque depois que beijou, aí a verdade veio. Aí, eles tiveram coragem pra falar, pra abrir o coração, pra falar dos sentimentos. E aí, ali na sala, a Isa começou a falar o seguinte pro Matheus, tá? O Matheus também se declarou. Se fosse pra eu decidir, já tinha te beijado há 50 milhões de anos atrás. Capaz! Mas é que eu te respeito, né? E ela, é verdade, você é muito respeitador, muito mesmo. E ele, que bom, é assim que tem a ser as coisas, não adianta forçar nada. E ela, não, você não forçou nada. Sempre me respeitou muito. Aí, foram pro quarto fada. Pra quê? Pra dar mais uns beijos. Ô, minha senhora, você prensadinha na parede, né? Pra dar uns beijos. Eita, Lele. Aí, eles foram pro quarto fada, se beijaram mais um pouco. E é isso. Eu espero que o Brasil me entenda que é difícil resistir a isso. E o Matheus resistia a quê? Vrau! Mais beijo. Eita. Beijaram tudo que tinha direito. Bom, na festa, a Alana e a Bia estavam olhando o Matheus e a Isa dançarem, enquanto chamaram eles de lerdo, sem saber que eles já tinham beijado, tá? Inclusive, a Bia conversou com a Alana e depois, e tava falando sobre um episódio que aconteceu no início da festa. A festa que foi patrocinada por um filme, lembra que eu te falei ontem, então? O Lulu Santos cantou por lá, tá? E quando ele cantou, ele desceu do palco pra ir abraçar todo mundo. E quando ele vai abraçar todo mundo, ele chega na Bia e fala só, não me derruba. Não me derruba. E aí, ela comenta isso com a Alana e depois. E ela, que vergonha, o Lulu Santos falou, não me derruba. E a Alana deve ser famosa, amiga, deve estar famosa. Se fosse ruim, você já tinha saído. Meia-noite, eu te conto um segredo. Bom, daí, minha gente, a Isa conta pra... A Isa conta pra Alana, que beijou o Matheus, tá? E aí, a Alana mais foi bom. E a Isa, olha, depois eu te conto, guardo as informações pra ti. Bom, aí, a Alana e a Bia foram pra sala. E a Alana falou, tô pensando na prova de amanhã. E a Beatriz, nem me fale, eu quero muito fazer a prova. A gente tem que ir com tudo. Eu acho que vai ser resistência. Bom, nisso, a Bia começa a pirar, porque a música dela não tocou. E ela, amiga, amiga, não tocou, tá escrito. É a minha última festa. E a Alana, para, tocou uma música de todo mundo. E a Bia do Davi tocou mais de uma. Aí, a Alana, então, é ele que vai sair. Segundo a lógica, quem toca mais música sai. E a Bia, ele pode ser o favorito. Acertou, miserável! É isso. Ela tá morrendo de medo de sair. A gente vai falar muito sobre isso na live do meio-dia, das 13h45 e das 7h da noite. Então, cata aqui que eu te espero. Já deixa seu like, porque ele é super importante. Meta de 10 mil likes nesse vídeo. Então, bora macetar aí no joinha, tá? Bom, aí o Matheus e a Isa foram deitar lá no quarto fadas, né? Ah, o escurinho, né? E aí o Matheus foi fazer companhia pra Isa. Aí ela pediu que cada um ficasse ali no seu cobertor pra não ter perigo. Tá vendo que eles estão em cobertor separados? Então, é pra que se tiver que ficar embaixo do mesmo cobertor, né, minha senhora? É o calor, é o fogo, né? Aí o Matheus falou assim, ó. Teu beijo é bom, viu? Tá louco. Eu sabia que a cara era bonita, mas tá louco. Enquanto eles beijavam, Matheus chamou ela de linda, disse que ela era maravilhosa, que ela era uma princesa. Ela disse que ele era um príncipe, que ele era um fofo também, que também ele era muito lindo. E ele dizia, nossa, como tu é maravilhosa. Ai, fofos. Aí, as meninas estavam no banheiro, a Bia e a Alane, e a Bia disse que queria fazer uma promessa. Só que a Alane queria dormir e fazer sol hoje de manhã, tá? E a Bia disse assim, ó. Você não acha que não tem problema? Me sinto quebrando, porque a gente não fez ontem, fez hoje de manhã. Ai, que ranço. Quem aguenta mais? Aí a Bia disse que tá com medo de não cumprir a promessa e ser eliminada, e assim elas decidem fazer antes de dormir, tá? Bom, nisso o Matheus, que tava lá com a Isa, acabou levando a atenção da produção, tá? Porque ele tava dormindo no quarto, tava dormindo fora do quarto do líder. Aí ele foi lá, deu um beijinho na Isa e voltou pro quarto dele dormir. A Isa não podia dormir com ele porque não tá no VIP dele, né? Quem tá no VIP dele é a Alane, por isso que a Isa não foi dormir lá. Ai, que fofos. E você gostou? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Lembrando que tá rolando o paredão, tá? Hoje tem a eliminação. Quem sai? Davi, Isabelle ou Beatriz? Me conta aqui nos comentários quem você quer ver fora do BBB24. É reta final e tá babado. Te espero ao vivo, meio-dia, 3h45 e 7h da noite. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.